É isso aí, Venegão, porra Tá ligado? A gente carrega várias coisas no coração, mano, ao longo dos anos E a gente vai sentindo que tudo aquilo vai atrapalhando, tá ligado? O trauma fere mais que glock, chapa mais que skunk Explode mais que Hiroshima, ecoa mais pros falantes Sem chance, é tipo um câncer que consome epidemia Zika, ebola, raiva, cólera é punk Com desmanche, receptando tudo E as truques se encostando com os B.O. Mas fode com os furtos, um acúmulo de dor Sem morfina, overdose de farinha Sem ninguém pra reanimar Quem tá laricou, quem me abandonou Quem jogou meus B.O., quem foi o promotor Ódio, dor Pai que nunca vi, deixou eu, a mãe e os mano Quando nós era guri E pra mim, tudo aquilo foi a grota O cúmulo, eu penso e pergunto Por que nós veio ao mundo pra sofrer Pra viver, pra bater ou pra apanhar O que fiz pra ser assim Quem pode me explicar Perdoar é preciso Como diz o livro Setenta vezes sete e é mau o inimigo Meu calvário, meu martilho Mas eu vou sobreviver Com um espinho na carne Que eu tenho pra submeter Deus, ei, Deus, vai nos amar Desde pequenos, nosso sofrimento Em casa, no paciente E às vezes em casa, no que passamos Deus, ei, Deus, vai nos amar Já fui moleque, sim, na flor da idade A flor da pele, na febre de quem Um dia a cor foi álibi pra vários brete Não aprendi a reproduzir o que vi Nos boteco, enfim, os preto, tudo louco No copo de whisky, nos casebre, a mãe de Marte Meretrizes, causas, necessidades Tudo junto, conspira pro crime No caos urbano, a molecada chapa No castelo, a bela reina Mas aqui, a molecada é fera Globalizou a internet Viralizou os P.O. As favelas No WhatsApp, educação de mal a pior Mais uma carta que o sistema Jogue ali no gueto Smartphone, baseada é arma Pros pensamento Monstro, vem tudo no rolo da câmera Foto, vídeo, link O Google promove a trama Câmera, caixa eletrônico Planta de prédio, faz download De tudo, infração de segundo Moleque, descobre o teu mundo Bagulho é louco Os velhos hábitos não mudam Smartphone é ferramenta Na expansão do crime No submundo É tudo que os guris quer cash money Dinheiro e as novinha Pra esquecer os traumas de ontem Deus, ei, ei Sai no teu mal Chegava bêbado em casa Quebrava tudo No bolso uns papelote O nariz todo sujo Embriagado e sem razão A mente entupetada Insandecido por nada Minha coroa apanhava Me escondia embaixo da mesa Assustado Deus, meu Deus Ah, se eu tivesse armado Era um passo pra trás E o aço que corta o osso Quero ver Ele encostar nela de novo É mesmo tenebroso Injusto, cruel Criança longe do céu Envenenado com féu O fardo amargo Meu caro É mesmo pesado A frustração de nunca ter sido abraçado Ter apanhado por jogar bola na rua Vou voltar da escola com a roupa toda suja Chega a doer na alma Apalo o psico Tudo lindo, maravilhoso Mas cê não sabe que sinto Olhar pra trás Teve que chamar de pai Aquele que jaz Por fazer papel de satanás Eu naquele gás A rua cartilha ensina Menino bomba Diplomado nas esquinas Cresci e percebi Que eu carrasco o tempo O álcool A droga que cego Entendimento Veredito Proferido O meu perdão Te amo pai Pai Não foi mal não Deus Rei Vai-nos 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 Diz que tu vê uma paz de gente aí Com 60 70 50 anos Tá ligado Deus Rei Meu Vai-nos O mal Parece que tem um Espírito opaco Deus Rei Deus Vai-nos O mal A gente resolve isso Seputa isso na cruz do calvário Com Cristo Vai sofrer o resto da vida Amém